Olá Leoninos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal Vamos pra mais uma tiragem do signo de Neão Pra quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter e Meio do Céu e Leão Pra você saber, você precisa fazer um mapa astral, tá? Você procura um astrólogo profissional Ou então vê na internet alguns links que façam um mapa astral de graça Aqui na descrição do vídeo eu deixei 3, tá? Sendo que, mapa astral na internet pode ser que tenha uma pequenininha margem de erro, tá? Mas eu acho que não interfere muito não Acho que vale a pena fazer enquanto você não poder fazer com um astrólogo profissional, tá bom? Vai na fé que é bom fazer mesmo A tiragem pode vir espelhada A tiragem espelhada é quando a tiragem da sua conexão sai na sua Uma pessoa conectada a você, tá? É muito comum isso acontecer Então, por exemplo, se você não é de Leão, mas está lidando com alguém de Leão Essa tiragem aqui pode ser pra você É muito comum acontecer, tá? Espelhar a tiragem A tiragem é temporal, pra algumas pessoas já aconteceu a situação que saiu aqui Pra outras vai acontecer por agora e outras só mais lá na frente Pode ser que demore uns bons meses, tá? Cada pessoa está vivendo ou vive a situação num tempo diferente Caso ressoie, porque nem sempre a tiragem é pra você É impossível ressoar pra todo mundo que está vendo o vídeo É uma tiragem coletiva Mas mesmo assim, sempre veja a tiragem até o final Porque como que pra algumas pessoas a situação pode demorar muito tempo pra acontecer Você pode ver, achar que não é pra você, que não tem nada a ver com você Mas vai acontecer com você lá na frente Aí você pode perder uma informação importante, um alerta, um aconselhamento Então veja até o final sempre, mesmo que parecer que não estiver ressoando Ou então você pode ajudar alguma pessoa aí de Leão Que de repente... Entendeu? Você pega uma informação aqui pra ajudar uma pessoa que você conhece de Leão aí, tá? Vamos lá Pra o signo de Leão, eu vou usar o espírito dos animais Por quê? Os outros signos eu não usei, não Porque esse aqui eu faço as tiragens, gente, por ordem também Eu gravo pela ordem que eu boto no canal E essa tiragem de Leão aqui é a última tiragem que eu tenho que fazer pra semana E eu tô muito atrasada, já tá muito tarde da noite Eu tô com uma certa pressa E o espírito dos animais, ele me facilita a tiragem que eu pego logo a energia Tá? Então ele me dá uma agilidade Por isso que às vezes eu gosto muito de usar esse oráculo aqui Tubarão no fundo do baralho, tá? Todos os oráculos que eu uso eu deixo na descrição do vídeo Não precisa perguntar Estão, inclusive, com links Consigo fazer mais rápida a tiragem Ele me dá energia rápida E eu tô já um pouquinho cansada Mas nada é por acaso, né, gente? Dá pra fazer tiragem normal ou cansada Não tem nada a ver, não, tá? Nada é por acaso Tava fazendo uma obra aqui na frente Aí fez uma barulhada, tive que parar Vamos lá Ai, ai, ai A carta do morcego A carta da tarântula A carta do acordeiro Oi, Snowzinho, meu gato aqui E a carta do camelo O que foi, neném? Oi, meu amor Meu gato Tô vendo aqui Sabe o que eu tô sentindo aqui? Esse camelo Tem duas pessoas aqui Tem esse camelo 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 é uma carta de autossuficiência É a carta da independência É uma carta de uma pessoa Que sabe muito bem o que quer Tá? Tem um sapo aqui Fala de cura Só tem duas cartas aqui Ou não? Não, tem uma só Aí tem esse cordeiro aqui Eu já senti que já Peguei energia já Vamos dizer que você seja esse cordeiro aqui Tá? Esse camelo é uma outra pessoa Tem alguém aí Que tá meio que te forçando Mesmo que indiretamente Você tomar Você fazer uma escolha Mas Alguém Te pressionando Fazer uma escolha Mas é uma forma indireta A pessoa não tá falando pra você Ela tá meio que jogando indireta É isso que eu tô sentindo aqui Só que essa escolha Que você tem que fazer Você não quer fazer É isso que eu tô sentindo Eu não quero fazer essa escolha Porque o que esse camelo Quer que eu escolha É uma coisa que eu não quero pra mim É como se você estivesse Meu gato Eu deixei minha Minha blusinha da academia Na cama Meu gato tá se arrastando Na minha blusinha Vai ficar sentindo o meu cheiro Snow Isso Tá se arrastando Na minha blusinha Você Você não quer Tomar essa decisão Porque é uma coisa assim Essa pessoa tá Meio que incentivando A você tomar Uma decisão Fazer uma decisão Fazer uma escolha Mas é meio Tendendo a levar pra um lado já Ela quer que você escolha O que ela quer Que você escolha E você não quer isso Me dá um certo pavor Porque você tá com medo Eu mandei você fazer aquilo Eu quero que você faça isso É uma coisa que você não quer Não queria ter que fazer aquela escolha É isso que eu tô sentindo Eu não quero você fazer Não quero escolher nada Eu quero ficar no meu canto Eu não sei o que que é Pra cada um vai ser diferente E esse camelo tá sentindo Não tem até uma energia De que ela sabe muito bem o que que é Tá Ela quer que você faça isso Ela pode ser um chefe Um amigo Não sei o que que é E como a carta da tarântula É uma carta pra mim Significa Dharma É uma carta pra mim É como se fosse uma missão também Eu tô sentindo uma coisa de energia De uma coisa meio Essa escolha é uma coisa destinada Isso que eu tô achando aqui Vamos ver aqui Com esse horário Gente aqui na descrição do vídeo Tem um link pra você se tornar membro do canal Então não é obrigado a se tornar Mas ajuda o canal pra caramba Quem se tornar Tem direito a alguns benefícios exclusivos Como tiragens exclusivas de tarô Com os temas que os próprios membros escolhem Tem também selos de fidelidade Amorticon exclusivo Um grupinho no Telegram Tem chat De fizer Fizemos o nosso primeiro chat Foi muito legal Teve até uma Umas pessoas Que fizeram perguntas de tarô Respondiam umas perguntas com tarô Tá aqui na descrição do vídeo Caso você não consiga clicar Vai lá na primeira página do canal Que tem um botão Seja membro Tá E clique lá Eu vou tirar esse oráculo aqui O T-Leaf Eu vou ver que a gente tem que falar mais E vão poder Abrir um pouco mais a minha mente E já vai pro tarô Tá Acho que você tá até meio fugindo dessa pessoa Ou então você tá fazendo Tá meio que Insinuando pra uma pessoa fazer uma escolha E essa pessoa tá enrolando Porque ela não quer fazer mesmo Eu tô sentindo que vai ser o cordeirinho ali Pra maioria de vocês Vamos ver aqui Planos sem sucesso Ai meu Deus Planos sem sucesso Vamos ver Mantenha sua vida em equilíbrio Obstáculos para atravessar Ai 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 Novas ideias Novas ideias criativas Novas aventuras Um novo começo Viu? Você vai ter que tomar cuidado em tempos difíceis É uma decisão muito difícil pra você Muito difícil pra você A carta do cordeiro Fala até de um vitimismo Sabe? Ó Tenha cuidado em tempos difíceis Obstáculos para superar Eu acho que você vai ter que fazer essa ideia E essa ideia Essa escolha Que a pessoa tá incentivando você Até também em cima de você Tá meio que Né? Talvez mude muito a tua vida Saiu aqui um Novas aventuras Novas ideias criativas Um novo começo Três de copas Mais pessoas envolvidas Seja pra falar de um grupo de pessoas Um triângulo Sei lá Vamos ver aqui Viu? Já consegui pegar bastante da energia Já Meio que da tiragem aqui Nove de ouro É carta do independência Eu falei Reis de paus O rei da ação Você tem pavor De tomar essa decisão Essa situação Que lá Essa pessoa tá incentivando A você pegar Você não quer Tomar esse caminho É Tô me sentindo Uma coisa de depressão Aqui Ó oito de espada Que eu nem tinha visto Tô me sentindo amarrado É como se você não pudesse Negar essa pessoa Entendeu? Eu não posso nem negar Essa pessoa faz isso Que ela tá me pedindo Pode ser um amigo Eu não tô sentindo Uma energia ruim Dessa pessoa não Ah, não tô entendendo nada Não tá fazendo sentido Pode ser que essa situação Aconteça mais lá na frente Três de espada Tô falando Coração partido Ó o Eremita Ó o Dois de copas Uma parceria Que pode ser Eu tô sentindo Com a cor de amizade Tá Pode ser uma pessoa Tua família Tem uma parceria De duas pessoas Que se gostam Nove de ouro Cavaleiro de paus É uma Eu tô sentindo Que essa aqui é a energia Desse camelo O que ela quer Que você tome Uma decisão Alguma coisa Que tenha a ver com ela É isso que eu tô achando Aqui Tem a ver com ela Pra você ajudar Ela a fazer alguma coisa Sei lá Rei de paus Oito de ouros Que eu falo De você investir Numa situação Sete de paus Tá vendo? O que o sete de paus Fala? Ficar na defensiva Essa pessoa pediu Pra você fazer Alguma coisa Pra ela Que você não quer fazer Que o rei de paus É o rei da ação Você tá na defensiva Até a pessoa De repente Pediu pra um whatsapp Você demora Pra responder Oito de ouros Você botar a mão na massa Oito de ouros Fala disso Cinco de ouros Cinco de ouros Ai meu Deus do céu Uma pessoa extremamente triste Eu falei pra vocês Que a energia É uma pessoa extremamente triste Extremamente triste Se isso aqui vai acontecer Pra você ainda Lá pra frente Você sentir que essa pessoa Tá demorando Pra fazer o que você pediu Ela vai estar nessa energia Aqui Gente é uma pessoa Que nem tá saindo da cama Uma extrema tristeza Oito de espada Eu tô amarrado Eu não posso negar A você Que me pediu isso Eu também não quero fazer Eu tô num beco sem saída É isso que eu tô sentindo aqui Porque pra você É uma coisa Que vai te trazer Algum benefício Aqui Eu não tô sentindo Que é uma coisa ruim Justa não Tá Não tô sentindo isso Cavaleiro de paus E o nove de ouro É uma coisa Que vai te trazer independência Você tá se julgando É uma animação Uma alegria Aqui Mas por algum motivo Você precisa da ajuda Dessa pessoa Ó Quarto de ouro É uma pessoa fechada Eu não quero Nem sair do lugar Estagnada Viu só Como tá Ai Deixa eu ver aqui Nove de paus A carta do cansaço Por isso que saiu ali Plano e sem sucesso No fundo do baralho Do oráculo De repente Essa pessoa Vai te pedir Pra você fazer Essa coisa E você tinha Outros planos De repente Você vai ter que Deixar de fazer Uma coisa Porque tem que Aceitar essa coisa Que essa pessoa pediu Cavaleiro de paus Com o nove de ouro E o fã A gente fala De comprometimento Tem uma grande Amizade aqui Provavelmente Eu tô sentindo Que ela é amizade É uma pessoa Da tua família Pode ser uma questão De trabalho Também Pra essa pessoa Que te pediu Algo que Ela tá Super empolgada Tá super empolgada Oito de ouro Com o rei de paus Ai, o diabo Querendo pular Uma decisão Difícil Pra tomar Aqui Ai, de paus Cinco de ouro Com três espadas Ai, de paus É um novo início De algo Apaixonante Excitante Dez de copas Dez de copas Dez de copas É uma capa De extrema Felicidade emocional Não me falta nada Dez de copas É um acontentamento emocional Tipo assim Não me falta nada Emocionalmente Eu tô completo Rei de espada Com uma mão E esse Dez de copas Tá aí Eu não sei Por que essa pessoa Vai ficar tão triste Assim Ela vai ter que Abandonar alguma coisa Dez de copas Sacerdotisa Fala de coisas Ocultas Nossa Isso é um desespero Aqui Ó Cinco de paus Aqui Fala de concorrência Confecção Sei lá Um pouquinho Aí Ó Cinco de copas Virando Carta de lamentação Pessoa triste Vamos tentar ver O que eles tem mais Pra falar aqui Oito de copas Essa pessoa tinha Outros planos Cinco de copas De novo A força A vontade que ela tem De jogar tudo pronto Não faz isso pra você Mas ela sabe Que vai se arrepender O que mais? Pode ser você Aqui Essa pessoa Cordeiro Pagem de ouro Ah Ela tinha Algum Gente Olha só Isso que você Isso que você vai pedir Pra essa pessoa Você pode ser Essa pessoa Também Essa pessoa Tinha outros planos O que você vai pedir Pra essa pessoa Fazer Pra você Te ajudar Seja lá o que for Ela vai ter que Abandonar Uma ideia Que ela queria Botar pra frente É por isso Que ela tá assim Tem que abandonar Aí pode ser Qualquer coisa Sacerdotisa Com página de espada Rainha de ouro Ah Justiça Com sete espadas A justiça Fala de você Tomar uma atitude Justa Para todas As pessoas Envolvidas Ela tá querendo Não Tá querendo Não fazer E ela tá Escondendo Ainda Oito de Copas Com página de Ouros Viu como é que Facilita Os espíritos Animais Eu adoro Por isso que eu uso Pra caramba Ih Quase caiu Cinco de espada O mundo Pode ter alguma Coisa a ver Com viagem Uma viagem Uma viagem até Pra outro país Não sei o que você pediu Pra ela fazer Ela vai ter que deixar De viajar Pra algum lugar Pra te atender Não sei Ou então Você quer que ela Te ajude Numa viagem Sabe o que eu tô sentindo Aqui Algum de vocês Essa pessoa Você De repente Pediu algum dinheiro Emprestado Essa pessoa Tava querendo Usar esse dinheiro Pra viajar Algum de vocês Pode ser isso Ela vai ter que Te emprestar Por causa da amizade O eurofante Fala de comprometimento Pode ser outra coisa Também Oito de espada De novo Eu tô presa Não sei o que fazer Aos amantes Aqui Fala de escolha De coração Ela vai ter que abrir mão De alguma coisa Que ela ama muito Eu tô sentindo Não tô sentindo Que isso aqui é uma coisa De romance Pra maioria de vocês Não tô sentindo Que é uma escolha O amante Gente Não é coisa só De conexão de almas É uma catufada De uma escolha De uma escolha Ser feita Entre uma coisa Entre Entre várias coisas Eu tenho uma Que eu amo muito O que ela queria fazer Que você vai ter que abandonar Uma coisa Que ela queria Muita coisa Que ela tinha Muita no coração Aí eu não sei O que que é Cinco de porta Pode simbolizar Um conflito interno Cinco de espada Olha Se você for Esse cordeiro Que vai ficar Nesse conflito A roda da fortuna Fala de destino Não tem como Fugir disso É uma coisa Destinada Essa situação Acontecer Aqui O que que o mundo Tá aqui Deixa eu ver O que que eles querem Falar do mundo Mantenha Nossa Voando Quatro de paus Quatro de paus Faz círculo De amizade Vou deixar aqui O que que esse mundo Tá aqui O carro Outra Cato faz viagem Muitos de vocês É uma coisa de viagem Muitos de vocês É uma coisa de viagem Ou então Essa pessoa Quer viajar Aí tá pedindo Pra ficar um tempo Na tua casa Por algum motivo Você não queria Deixar Essa pessoa Na tua casa Sei lá O que que é Tem uma coisa A ver com criança Também Pagem de ouro Sete de pau Defensiva Esse projeto Que você queria Botar pra frente Você vai acabar Toma muito cuidado Amantes Você queria pra caramba E o pato de pau Simboliza que você tava O pato de pau É uma ideia Que me excita Você tava muito empolgado Com isso Que você vai ter que desistir Tava muito empolgada Foi tipo assim Um balde de água fria Balde de água fria O que que aquele Orofante Tá ali Oito de ouro Se a pessoa pedir Pra você fazer Alguma coisa Você vai ter que Fazer alguma coisa Não é o que ela Ela pediu Pra você A maioria de você Não é uma coisa Que ela pediu Pra você Você vai ter que desistir Você vai ter que fazer Alguma coisa pra ela Botar a mão na massa mesmo Algum de vocês É dinheiro emprestado Você não tá podendo Ah, você tava cheio De planos Com esse dinheiro É esse que eu tô achando Aqui Três de espada Coração partido Vou tirar mais umas cartas Aqui Eu vou finalizar Porque não tem Muito o que falar Não E se tem mais pra falar Rei de espadas A lua Seis de paus A estrela E a sacerdotisa Duas cartas Pra mim Muito espirituais Também A sacerdotisa Fala de espiritualidade Pra minha estrela Também Alguns de vocês Você estava com algum plano Alguma ideia Algum projeto Que ia fazer Você se tornar Até uma pessoa Reconhecida Até publicamente Assim Mídia social Sei lá O que você queria fazer A força Três de ouro Nossa A estrela Fala de cura Também A estrela Fala de cura Por que a sacerdotisa Fala com a estrela Nossa Ela estava prontinha Pra dar o início Ai gente Tipo assim Sei lá Alguma viagem Que ela tinha Pra fazer Tava com a data Marcada Quase comprando A passagem De repente Até comprou a passagem Ai chegou você Chegou essa outra pessoa Você né Sol Seis de paus Com rei de espada Eu vou finalizar A parte do tarô Tá Não tem muito o que falar Não Pena Tristeza O que que deu Rei de espada Com seis de paus Ai Que dor Dei de espada É uma apunhalada Pelas costas Essa pessoa Vai entrar Até em depressão Mesmo Que dor Uma dor profunda Pra mim Essa carta aqui E o rei de espada É um rei racional Vou ter que agir Com a razão Isso que ela queria Fazer Era uma coisa Que eu tava até Levantando a autoestima Nela Seis de paus Fala de autoestima Pra mim também Algum de vocês Algum projeto Que ela queria fazer Alguma coisa Que de mídia social Essa carta Fala de alguém Reconhecida Publicamente Também Dez de paus É Fazer o que Finaliza aí Se for você Esse cordeiro O que eu vou dizer Isso que eles vão falar Aqui Vou tirar oráculos Também Finaliza a parte Do tarô Vou tirar oráculos Cinco de espada Tinha espada É uma batalha Que eu perdi Nossa Cavaleiro de ouro Cavaleiro de ouro Você vai acabar Essa pessoa vai acabar Te ajudando Vai acabar Te ajudando Eu não sei quem Às vezes eu troco Os papéis aqui Tô falando que você É o cabelo Você pode ser esse cordeiro Nossa Não virou Mas quase virou Quatro de paus Mais uma Sete de paus É Olha Essa pessoa vai criar Uma resistência Pra dar início Aí Sete de paus A carta Da resistência Eles não querem Falar mais que isso Não sei porquê É Porque talvez Alguma coisa aqui Também de livre-arbítrio Tá Se for você Esse camelo Essa ajuda Que você pediu Pra essa pessoa Eu tô sentindo Que eu tenho uma cor De livre-arbítrio Aqui só saiu Arcano Menor Tá vendo Arcano Menor Falou muito Do nosso seu livre-arbítrio Essa pessoa vai criar Uma resistência Mesmo a fazer isso Ela não vai querer Desistir do sonho Dela fácil não Até em relação A amizade E aqui Cavaleiro de ouro Com cinco de espada Pode simbolizar Ela Cinco de espada É uma carta Que fala que eu quero Ganhar de qualquer jeito Mesmo se as outras pessoas Saírem perdendo Olha aí Não tô me importando Muito com os outros E cavaleiro de ouro Pode simbolizar Essa pessoa saindo De fininho E dando uma desculpinha A cavaleira de ouro É um cavaleiro Que sai de uma situação Com muito cuidado Sete de paus Com quatro de paus Dois de copas Invertido Ela Ela Prefere até acabar Com a amizade Ela vai preferir Acabar com a amizade Aí eu não sei Qual é o grau De amizade De vocês Eu sinto que A amizade É uma pessoa Da tua família Mas ela vai preferir Ela não quer Desistir do sonho Dela não Dois de copas Invertido É uma parceria Que se desfaz Três de copas E se três de copas Eu tô sentindo Que é um grupo De amigos É uma pessoa Que faz parte De outro grupo De amigos É uma pessoa Até que você sai Vai pra balada Com ela Se diverte Ela vai preferir Acabar com isso Cinco de espada Com o rei de ouro Cavaleiro de ouro Se for você Cordeira Vamos tentar ver O que eles vão dizer Nos oráculos Porque Sei lá A lua Rainha de espada É Tem um Rainha de espada Tem um rei de espada Aqui Nossa Tem outra pessoa Aqui Alguns de vocês Essa pessoa Não vai querer Te ajudar Porque ela também Tá querendo A mesma coisa Que você Assim que eu falo De concorrência De repente É uma ideia De um projeto Que ela também Tá pensando A mesma coisa Lua fala De confusão Não sei o que fazer Mas também fala De coisas ocultas Essa pessoa Vai acabar Desistindo De te ajudar Nessa situação Mas não vai falar O porquê Vai dar uma desculpa Esfarrapada Sei lá Vai ficar na defensiva Sabe Uma pessoa Que não Ó O mundo Saiu Gente Quase invertido Já vou falar Sobre isso Deixar aqui É Uma pessoa Que não vai falar Que não quer Mas também Não vai falar Que quer Vai simplesmente Meter o pé devagar Vai embora O mundo fala De lições Muito importantes Que devem ser Aprendidas Eu sempre falo Aqui Então tem alguma lição Que tem que ser Muito bem aprendida Nessa situação Aqui Que é destinada Essa situação A acontecer Tá O que é Não sei Faça planos E focos Vou tirar aqui Esse oráculo Eu vou tirar também O keepers of the light Fica aí Gente Vamos ver O que a gente tem Pra falar aqui Eu vou até pedir Assim Tarot O universo Dê um aconselho Pra pessoa Cordeiro O que vocês tem Pra falar Pra pessoa Cordeiro Porque eu não sei O grau de amizade De vocês aqui Então O que eu vou dizer Pro Cordeiro Você dá Qual Mensagem Anjo Guardião Você não está Sozinho Essa carta Fala de espiritualidade Pura Sempre falo aqui Essa carta é linda Sabia que tinha um aprendizado Eu falei pra vocês Essa carta fala de lições Muito importantes Que tem que ser aprendidas Destinadas pra mim É uma lição Que tem que sair Dessa situação aqui Pra ambas as partes Eu acho Grande professor Aprenda das suas experiências Espirituais Não sei se é Você abrir mão De alguma coisa Se você quer muito nome De uma amizade verdadeira Não sei o que que é Vamos ver que tem mais Mais uma carta Pro Cordeiro Veja suas sementes Crescerem Olha Essa carta aqui Veja suas sementes Crescerem É uma carta que fala De colheita Cada um Vai colher Se você agir De uma forma Só pensando em você Toma muito cuidado Eu não sei Que essa pessoa Vai pedir pra você Se você for o Cordeiro Tá Se é muito tua amiga Se é uma coisa Que você pode abrir mão Pode fazer lá na frente Em nome da amizade Eu não sei Você tem que avaliar O quanto essa pessoa Foi tua amiga Durante sua vida Se ela já abriu Um monte de coisa Por você Veja por uma perspectiva Mais alta Essa carta Pode você olhar Por todos os pontos De vista Pra você Não se arrepender Tá Agora se a pessoa For o Camelo O que vocês tem Pra falar Ame e deixe Ser amado O que mais Revista-se Você mesmo De energia Protetiva Olha gente O Cordeiro Vai acabar jogando Um pouco de energia Negativa Pra você Não pegar Essa oportunidade Aí Porque ela vai Pegar Não sei o que vai acontecer Não Ela vai tipo Se torcer Pra você Não querer Dar início Dessa situação Aí Pra ela não ter Que abrir mão Do que ela quer É uma coisa De egoísmo Aqui Tá Ame e deixe De ser amado Não sei se Essa carta Tá falando Pra você Conversar de boa Com esse Cordeiro Tem uma conversa Franca Esteja Aterrado E com o pé No chão Essa carta Fala que você Tá certo É isso que você Quer É pra si mesmo O que eu vou dizer Vamos ver Essa orácula Aqui Keepers of the light Green Tara Proteção Suprema Você está protegido Cordas estão sendo Cortadas Mova-se além Da limitação Confie Essa carta aqui Pra mim É pro Cordeiro Fica falando Pra você Eu acho Que é pra você Tomar cuidado Pra não estragar Uma amizade Eu não sei Que essa pessoa Já fez muita coisa Por você Eu não sei Aí vocês Que vão saber Tem uma coisa De livre-arbítrio Aqui no final Da tiragem Não saiu Muito arcana maior Joana Dark A voz da verdade Mantenha-se forte Foque no seu propósito Libere o medo Da percussão E fale a sua verdade Aqui Pode O universo Para vocês Terem uma conversa Franca Sobre essa situação O que está incomodando Um ou outro Essa situação Pra muitos de vocês Vai acontecer daqui a um tempo Não vai ser agora não Bom Um grande alerta Então é isso gente Espero que tenha ajudado De algum jeito Olhe as outras tiragens Dos outros signos No mapa de vocês Nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter De repente tem mais informação Por lá Que seja complementar Tá Então é isso gente Semana que vem Vem com mais tiragem Para Leão Um beijinho Tchau, tchau